Vamos conversar com mais um vereador, Reginaldo Firmino, que é vice-presidente dessa casa e também líder do prefeito, Bruno Figueiredo. Falando de mais uma sessão, Reginaldo, o que podemos destacar? Bom dia. Uma sessão, mais uma vez, onde a gente aprovou um projeto vindo do Executivo, fazendo a isenção da taxa da Policlínica, a doutora Marcia Menezes, onde o consórcio, a Policlínica está lá daqui, e aí a prefeitura foi procurada pelo consórcio e pediu essa isenção e o prefeito, Bruno Figueiredo, achou por bem, é importante dar essa isenção à Policlínica e nós votamos aqui por unanimidade dos vereadores presentes e vários projetos de indicação, vários requerimentos, onde a gente tentou aqui fazer um diálogo, né, e o que é importante? Todo projeto trazido para cá, projeto de suma importância, projetos hoje que sem sua relevância, e fizemos aqui um debate salutar, aprovando e encaminhando ao chefe do Poder Executivo para que, no mais curto exposto de tempo, consiga ter resolutividade nos problemas levantados aqui, nos requerimentos, nos projetos de indicação, nas ideias que vêm. Então, é um processo legislativo, de certa forma, uma boa produção, onde aqui discutimos os problemas. Acho que um dos projetos de indicação mais relevante hoje aqui é o pedido, né, matéria essa do presidente Didão pedindo para ser incluso no nosso calendário cultural a cavalgada do José Belarmino. Todo mundo sabe a tradição, a importância histórica que o José Belarmino e sua família têm no nosso município, principalmente para os amantes da vaquejada, sabe, a relação que o José Belarmino tem, né, na nossa região, frente à nossa cidade. Então, foi aqui um momento rico, hoje, onde a gente fizemos essa aprovação, todos os vereadores se comprometeram em fazer esse pedido, dessa indicação, para que, mais rápido possível, seja colocada a cavalgada do José Belarmino no nosso calendário cultural do nosso município. É importante se frisar também que, algumas vezes, até no segundo expediente, o vereador Rodrigo Dauri usou e criticou a questão dessas salas, que, segundo ele, é muito seriadas, né, podemos chamar assim, né, como é que você vê essa questão do puxilamento do vereador? Eu estava, na verdade, eu tive que sair para atender uma pessoa, quando voltei ele estava fazendo a fala, o que é que eu entendo? O vereador Rodrigo, hoje, ele tem um perfil de estar, é, é, uma interlocução, né, com as pessoas ligadas a ele, que chega e procura ele e faz alguns relatos, que fez esse relato sobre a questão das salas. É, para ser sincero, eu vou procurar a Secretaria de Educação, eu acho que esse é o caminho, é, para realmente verificar se, o que ele falou aqui, ele tem razão, se essas salas muito seriadas estão tratando assim, porque a sala muito seriada pode acontecer, não é a primeira vez. A gente tem que saber se estão aplicando a sala muito seriada de acordo com o que a lei pede, com o que a lei deixa. Então, eu vou procurar o Secretário de Educação e a Secretaria levar esse reclame e, é, averiguar se, é, essa reclamação é coerente ou não, porque é um fato, né, hoje, a gente tem que sempre, é, é, ter certa cautela quando a gente traz um assunto desse, porque, é, caso seja verdade, a gente vai procurar, né, se é correto ou não o que está sendo aplicado hoje. Se não for correto, nós vamos pedir para que realmente que venha para dentro da legalidade, porque a gente tem que pensar muito na educação e nos alunos do nosso pacajoso. Então, nesse momento, se a gente está aqui, nesse colegiado, e permite essa discussão, a gente faça ela, mas faça ela verdadeira, não fazer ela para ficar, é, fazendo, é, fazendo, é, por exemplo, uma discussão sem ser verdade. Então, eu busco sempre pautar do que é, do que é verdade, do que é coerente, e aí eu prefiro consultar o secretário e a Secretaria de Educação para saber. Aí, se ele tiver razão, eu aqui, a gente tem a oportunidade de reconhecer e até agradecer, porque eu acho que quando a pessoa faz uma crítica e ela é verdadeira, a gente busca se corrigir. Mas, caso não, aí eu vou dizer aqui que a história não é como ele colocou, né, porque eu não tinha, na verdade, o conhecimento da causa, se isso está acontecendo ou não, eu preferi a gente, de uma certa forma, averiguar e ver se tem fundamento, se é verdadeira essa crítica ou não. Se for verdadeira, a gente tem que buscar no caminho de pegar a opinião e tentar fazer a correção o mais rápido possível. A vida do secretário aqui, o Darlan, não se faz necessária assim para que alguns fatos possam ser esclarecidos, Reginaldo? O secretário, ele foi convidado, requerimento certo, só que é o seguinte, o secretário tem uma dinâmica lá, né, do dia a dia dele, que o que que acontece? Ele vai vir à casa, tá certo? Como ele já assinou recebendo o convite, mas cabe a ele informar o dia e a hora que ele vem. Ele pode até vir sem ser sessão, ele pode vir sem ser sessão, ele não tem a obrigatoriedade de vir para a sessão, não. No dia que o Darlan, ele chegou e disse, ó, presidente, eu quero ir lá na Câmara, conversar com você e tal, tirar dúvida, ele pode ir lá no gabinete, qualquer cara. O convite ao secretário não se só submete à sessão da Câmara, não. Pode ser que um dia, qualquer, ele pode vir à casa e dizer, presidente, junte aí os vereadores, eu quero ter dúvida, para a gente papear. Então, é normal, e o fato é que ele vai vir, que ele virá. Só que ele também, vamos entender o secretário, o secretário está em duas semanas aí, de início de aula, de lotação. Então, ele está numa coisa que aí, é capaz de eu tirar ele e deixar um problema lá, que ele pode estar resolvendo no dia a dia dele. Acumular. Acumular os problemas. Então, a gente espera, a gente entende. Eu acredito que ele, no tempo mais breve possível, ele vai vir à casa e vai dar todo o esclarecimento necessário para que nós, vereadores, inclusive o vereador Rodrigo e a Elânia, que foi que pediu, sigam satisfeitos com as explicações do nosso secretário Darlan. Obrigado, Reginaldo. Nada, Chico, não é de satisfação. Como é bom ter vocês sempre aqui para colocar em loco, de fato, o que acontece nas ações na Câmara Municipal.